Proposta de emenda à Constituição que limita os gastos do governo federal pelos próximos 20 anos é promulgada e o Plano Aberto de hoje vai falar sobre os impactos dessa medida para o país. E você confere ainda com a gente as opções culturais para o fim de semana. Olá, o Plano Aberto de hoje começa falando sobre a aprovação da PEC 55. Será promulgada nesta quinta-feira a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos federais pelos próximos 20 anos. A votação em segundo turno no Senado aconteceu na última terça-feira. Foram 53 votos a favor e 16 contra. Para a aprovação eram necessários 49 votos dos 81 senadores. E para falar sobre as consequências para o país com a aprovação da PEC, eu recebo aqui no estúdio o professor de Filosofia e Sociologia do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, Fábio Bezerra. Professor, muito obrigado pela participação aqui no Plano Aberto. Eu que agradeço a oportunidade de estar colaborando com esse debate. Muito obrigado. Professor, eu queria que o senhor começasse explicando o que propõe essa PEC. Os gastos do governo vão ficar limitados à inflação do ano anterior, é isso? Isso. A PEC 55, que anteriormente se chamava PEC 241, quando tramitou na Câmara dos Deputados, ela prevê um congelamento, vamos dizer assim, de investimento de recursos públicos até 20 anos, podendo ser revista nos próximos 10 anos ao índice de preços ao consumidor, IPCA, que é um dos índices que mede a inflação. Então, alguns investimentos diretos que a Constituição prevê vão ter um aporte muito menor em havendo aprovação, a sanção dessa PEC, desse projeto de emenda constitucional, que vai inevitavelmente interferir na qualidade de vida de milhões e milhões de brasileiros. Sim, professor. Por se tratar de uma mudança na Constituição, o texto teve que passar por duas votações na Câmara, que é a PEC 241. No Senado mudou de número, PEC 55. Mais duas votações no Senado. No Senado houve até uma tentativa de mudança por parte da oposição, de mudança no texto, de forma que não afetasse tanto a saúde e a educação. Mas não foi feita mudança nenhuma no texto original, né? Infelizmente o governo Temer tem maioria, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado. Praticamente a PEC passou sem nenhuma alteração da forma como o governo desejava e ela praticamente congela por 20 anos a investimento direto, né? Saúde, educação e também investimento de concessão de crédito, por exemplo, a programas como Minha Casa Minha Vida e outras áreas de políticas públicas e sociais importantes que vão interferir na qualidade de vida das pessoas, dos trabalhadores no país. Sim, mas professor, esse congelamento, esse congelamento nas áreas de saúde e educação é o argumento de quem é contra a PEC. Quem é a favor diz que ela é a solução para conter, para reequilibrar as contas do governo federal. E aí? É, aí tem que ser feito um debate muito mais amplo, né? Porque as contas do governo federal, o governo federal ou a União arrecada muito. Infelizmente, mais de 45% do PIB brasileiro é reservado para pagamento de juros da dívida pública que nunca foi auditada, uma das maiores dívidas públicas do mundo. São mais de 850 bilhões de reais que se fossem devidamente investidos poderiam dar uma qualidade de vida melhor e diminuir a desigualdade social no nosso país. A dívida pública, desculpa, professor, te cortando. A dívida pública são aqueles empréstimos do Estado para investimentos no próprio Estado, é isso? A dívida pública são empréstimos que o governo pode fazer com bancos públicos ou com instituições privadas para investimento direto nas áreas sociais ou em outros investimentos de interesse da União, dos Estados e dos municípios. A questão central é que essa PEC visa reduzir mais investimentos para poder ter um superávit ainda maior, para poder garantir que essa dívida pública não aumente. Mas a grande questão que nós colocamos é que, primeiro, essa dívida nunca foi auditada. Segundo, não há necessidade de fazer essa sangria desatada sobre os direitos sociais, porque se fosse aplicado o que é previsto na Constituição, a taxação das grandes fortunas, e se fosse criminalizado aqueles que boicotam a Previdência, sonegando impostos, sonegando os direitos trabalhistas, nós não precisaríamos estar nessa situação. Então, é uma inversão de valores que, infelizmente, não foi devidamente debatido, discutido com a população. Até para que ela tomasse consciência que essa questão não precisaria chegar ao ponto que o governo está colocando, que, na realidade, só interessa ao sistema financeiro e não à população brasileira. Sim, voltando à questão da dívida pública, o governo paga juros, na verdade. Paga juros. Ele não consegue pagar a dívida, ele paga apenas os juros e são juros abusivos, é isso? Exatamente. O governo, ele contrai recursos ou, muitas das vezes, ele, para poder contrair esses recursos, ele emite papéis públicos, que são chamados de devêntures, a preços, às vezes, até irrisórios pelo valor da empresa, do equivalente daquele papel, para um público muito específico de investidores, um grupo seleto de investidores, que, depois de algum tempo, um ano, um ano e meio, dois anos, vão receber duas, três vezes mais o valor creditado, por conta dos juros. O grande problema é que isso gera uma bola de neve, porque o governo, ele consegue, no primeiro momento, adquirir recursos, na maioria das vezes, até para pagar juros de dívida contraídas anteriormente, mas depois, ali, um ano, um ano e meio depois, ele vai ter que ter mais recursos para poder pagar exatamente os dividendos daquela venda dos papéis, daquela promessa de juros que atraiu o mercado financeiro. E ele vai ter que requerer mais recursos do sistema financeiro ou emitir mais papéis, o que vai aumentar mais ainda o bolo da dívida e vira um ciclo vicioso. E é mais e mais recursos públicos, que poderiam ser destinados à saúde, à educação, ao bem-estar social, que é destinado ao sistema financeiro, é interno e externo. Sim, professor, o senhor falou no corte dos investimentos, no congelamento dos investimentos em saúde e educação. Esses investimentos, até então, são feitos de que forma? No caso da educação, por exemplo, é previsto na Constituição brasileira que é no mínimo 18% do orçamento da União, governo federal, e no mínimo 25% do orçamento dos estados e municípios deve ser investido em educação. Até o ano que vem, esse percentual ainda vai ser respeitado. A partir de 2018, ele vai ser condicionado pelo índice da inflação, nunca ultrapassando o índice da inflação. Então, se o índice da inflação, por exemplo, em 2018 foi de 6%, aqueles 18% que o governo federal anteriormente aplicava, ou os 25% que o governo estadual ou municipal anteriormente aplicava, ele vai se reduzir para menos de 6%. O grande problema é que a demanda social cresce. A demanda por oferta de mais vagas, por abertura de novos cursos, por expansão, por reformas, mínimas que sejam, na educação e na saúde, elas crescem, é natural. E isso praticamente vai ficar congelado. Na realidade, vai se contrair, vai se matar por inanição. E quem vai sofrer com isso, as consequências imediatas, é a população que necessita dos recursos públicos, do serviço do Estado, dos municípios, do governo federal, para conseguir ter um mínimo de dignidade e talvez até um mínimo de emancipação política e social numa sociedade tão desigual como a gente vive. Então, os mais pobres vão ser mais marginalizados e a desigualdade tende a aumentar. Professor, segundo pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, publicada na última terça-feira, a maioria dos brasileiros são contra a PEC, 60% e apenas 24% se colocam a favor. O que essa pesquisa quer dizer? Como que o Congresso não... Por que o Congresso não ouviu essa parcela da população? Porque se o Congresso tivesse a dignidade de ouvir a parcela da população, ele teria que votar de acordo com a vontade da maioria da população. Até porque, se ele quisesse realmente ouvir a população, ele teria que abrir um diálogo aberto, fazer uma discussão pública. Aproveitando essa pergunta sua, Vitor, ontem fechou uma enquete no Senado, uma enquete online, e essa enquete previa exatamente a disposição da população, dos internautas, em relação à PEC 55. 345.718 internautas disseram não à PEC. Apenas 23.770 internautas se colocaram favoráveis à PEC. Uma ampla maioria disse não. Mesmo assim, deputados e senadores preferiram não escutar a população e votaram de acordo com os interesses econômicos daqueles que os financiam. Eu queria agradecer a sua participação aqui no Plano Aberto mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. E a gente fica à disposição para outras oportunidades, está tentando ajudar a esclarecer todas essas situações contraditórias que estão rolando no Congresso que afetam a vida do povo brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, professor. E se você quiser assistir essa entrevista na íntegra, é só acessar o nosso canal na internet. Confira agora as opções culturais do fim de semana que separamos para você. Nesta sexta-feira, o Museu Casa dos Contos em Ouro Preto apresenta a exposição Xilófaga da artista plástica Ana Fátima Carvalho. A mostra retrata a história pessoal e as memórias afetivas da artista por meio de uma técnica mista que envolve a pintura, a xilogravura e a monotipia. A abertura está marcada para as oito da noite e a visitação é gratuita. No sábado, o Cine Vila Rica apresenta a mostra especial de Natal. Às quatro da tarde, será exibido o filme Operação Presente e, em seguida, a partir das seis da noite, será realizado o lançamento do filme Amigos de Peter, dirigido pelo cineasta ouro-pretano Alan Bergantini, com reprise às oito. A mostra, que é gratuita, tem programação durante todo o fim de semana e as senhas podem ser retiradas na bilheteria do cinema com uma hora de antecedência. A Sociedade Musical Nossa Senhora da Conceição de Furquim se apresenta neste domingo, a partir das onze da manhã, na Praça Gomes Freire, em Mariana. O concerto faz parte do projeto Música com Classe e é aberto a toda a comunidade. E por hoje é só. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Música 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 Legenda Adriana Zanotto